O Jornal Estado de Minas, com patrocínio do CETRANSP e Cimento Tupi, apresenta... Pela madrugada de 12 de dezembro de 1897, retumbante salva de 21 tiros de dinamite, aterrou o espaço, saudando o alvorecer da memorável data. E logo, o clangorar de duas bandas musicais percorreu as ruas de Belo Horizonte, despertando seus habitantes. A transferência da sede do governo mineiro de Vila Rica para Belo Horizonte não decorreu sem conflito. Os ouro-pretanos defendiam a manutenção da capital em sua cidade, apesar da decadência da mineração e do enfraquecimento da monarquia indicar em novos tempos. O Arraial do Curral del Rey foi um povoado que, como muitos outros nas Gerais, nasceu do Poço de Bandeirantes. Em 1701, o bandeirante paulista João Leite da Silva Ortiz, impressionado com a beleza do lugar, resolveu fixar residência na região. Ergueu aí a sua fazenda, a do cercado, e dedicou-se ao plantio e à criação de gado, atraindo com isso novos moradores e aventureiros. Suas senzalas, casebres e engenhos foram um ponto de partida do Arraial, que em 1890, veio a se chamar Belo Horizonte. Em 1893, quatro anos após a proclamação da República, o Congresso Legislativo decretou a lei de mudança da capital. Após vários debates e muita discussão, Belo Horizonte saiu vitoriosa. Segundo o projeto de construção da nova capital, o Arraial com oito ruas, dez becos, dois largos e trezentas casas iria desaparecer. A perspectiva do rápido início das obras atraiu a visita de inúmeras pessoas. Naquele tempo, o percurso de Sabará, uma das cidades mais próximas até Belo Horizonte, tinha que ser feito a cavalo, a pé ou em carros de boi. A zona urbana da nova capital foi traçada com 65 ruas, 12 avenidas e 24 praças. A planta original da cidade já mostrava a Avenida 17 de dezembro, atual Avenida do Contorno, abraçando toda a área central da cidade. Uma comissão técnica foi organizada para construir a nova capital. Essa comissão construtora, estruturada com importantes nomes da engenharia e da arquitetura brasileira, também se responsabilizou pela administração municipal do Arraial de Belo Horizonte. Em 1897, foi inaugurada a luz elétrica da cidade. As luzes se acenderam pela primeira vez, um dia antes da inauguração da capital. As primeiras construções revelavam traços de uma arquitetura bastante eclética. O comércio desenvolvia-se com a chegada dos funcionários do governo estadual. Vários estabelecimentos de ensino foram criados. A prefeitura preocupou-se em garantir um saneamento básico. Em 1898, aconteceu no Parque Municipal a primeira corrida de bicicletas da nova capital mineira. Belo Horizonte tinha pouco mais de três anos quando o mundo inteiro comemorou a virada do século. O lazer ganhava vida através dos teatros e cafés. O futebol, a novidade que acabara de chegar da Inglaterra, movimentava a cidade. Em 1902, Belo Horizonte ganhou sua linha de bondes. Meu pai lutava. Ainda estava lutando até morto. Lutava para criar a família. Só nascia, só nascia, só nascia. Então, para a gente tomar o bonde, isso já era no tempo do bonde. A gente tinha que ir caçados. O carro descasso, o motorneiro, o condutor, não deixava. Sabe o que a gente fazia? Meu pai comprava um par de zapatos. Um caçava um pé e o outro caçava o outro, para poder entrar no outro. Um marrava o dedo. Isso eu lembro até hoje, viu? O que você tem no dedo? Ah, tá, machuquei. E aí a gente entrava no bonde. Em 1903, um bonde atropelou pela primeira vez um pedestre. Contrariando todos os planos, o crescimento da cidade partiu da periferia em direção ao centro. O bairro Floresta foi um dos primeiros de Belo Horizonte. Surgiu como um alongamento da estação. Santo Efigênia e Barro Preto foram dois outros bairros pioneiros. Um surgiu a instalação do quartel e o outro devido às habitações dos operários. Em 24 de fevereiro de 1908, pela primeira vez, um automóvel circulou pelas ruas da capital. O carro da marca Pop Hartford era vermelho e possuía cinco lugares. O foot funcionava como uma sala de apresentação para rapazes e moças em idade de namoro. Primeiro aconteceu na Praça da Liberdade. Alguns anos depois, na Avenida Afonso Pena. Mais do que um hábito, o foot era um verdadeiro ritual, comandado pelo jogo de olhares. A cidade ainda estava em construção quando começou a Primeira Guerra Mundial. A dificuldade de importação de materiais praticamente paralisou as obras públicas. Em 1916, foram feitas 207 construções da cidade. O número caiu para 102 no ano seguinte e chegou a apenas 25 em 1918. A crise provocada pela guerra não impediu, entretanto, o desenvolvimento do setor industrial. Nesse período, a nova capital ainda não era o centro da economia mineira, mas já possuía um razoável parque industrial, com mais de 23 empresas. Predominavam a produção de gêneros alimentícios, calçados, móveis e indústrias têxtil e de vestuário. A política imigracionista do governo do estado trouxe para a nova capital diversas famílias estrangeiras, a maioria de origem italiana. Fala-se em colônia italiana. Na verdade, a colônia pressupõe uma certa organização. E aqui os italianos vieram por necessidade de trabalho, por espírito de aventura, pelo fato de uma capital nova. E vieram de todas as áreas da Itália. E aqui conseguiram, de fato, se amalgamar com o povo de Belo Horizonte e contribuir de uma maneira interessante em todos os setores das atividades industriais, comerciais, da parte cultural, da parte musical, etc. Eles se organizaram como quase, não digo por defesa própria, mas por intenção de aglutinamento, em organizações como a organização que se chamou Sociedade Beneficiente e Mundo Socorro, da qual nasceu a escola italiana, que aqui dava todo o curso primário brasileiro e italiano. E também nasceu no campo do esporte o então Palestra Itália, que com a guerra depois mudou-se inicialmente para a Palestra Mineiro e depois para o Cruzeiro, o atual Cruzeiro. O fim da guerra não teve na cidade a repercussão esperada. A população vivia dias difíceis com a ameaça da gripe espanhola. 13.877 casos de gripe espanhola foram registrados na cidade. 230 pessoas morreram em consequência da epidemia. Mas nem tudo era tristeza. Espetáculos de teatro, música, filmes e conferências literárias faziam parte da programação da cidade emergente. A moda dos chapéus não era muito bem vista pelos frequentadores do teatro municipal. Para coibir o hábito, principalmente das mulheres que usavam e abusavam dos modelos extravagantes, a prefeitura decidiu legislar sobre o assunto. Em 30 de janeiro de 1911, através da portaria número 62, ficou proibido o uso de chapéus na plateia do teatro municipal. Naqueles tempos, o carnaval era uma festa que movimentava tanto a cidade, que durante os dias de folia, circulavam jornais editados especialmente para o evento, como o Mataquins. Ah, o carnaval. O carnaval era carnaval, não era bagunça, era carnaval. Eu usava muito confete, muito confete e serpentina. Então, as namoradas da gente, a gente pegava aqueles rolos de serpentina e enrolar, ficava enrolando. Horas e horas aqui enrolando. Era o único prazer era esse, enrolando, enrolando, enrolando. E ela toda satisfeita, a moça, né? Toda satisfeita. E tinha o confete. Quem tinha muito dinheiro tinha aqueles sacos de confete. Quando não tinha, a gente paiava no chão, assim. E era uma beleza. Tinha o lança-perfume, costumava ir jogar até no olho da gente, de maldade. Doía. Mas usava um lança-perfume cheiroso, uma beleza, viu? Acabou tudo, né? Ah, tinha o corso. O corso era os automóveis, tudo com as capotas descidas. E o pessoal ali em cima, que era beleza. E um ligava para o outro, chegava serpentina. Serpentina, ele jogava no outro e ficava ligação, não sabe? Entre os carros e outro. Em 1911, uma portaria municipal determinou pela primeira vez a velocidade máxima dos veículos. Dez quilômetros horários na zona urbana e vinte na zona suburbana. Em 2 de outubro de 1920, o rei Alberto e a rainha Elisabeth chegaram a Belo Horizonte. A visita dos soberanos belgas mobilizou a cidade. Milhares de pessoas, inclusive moradores de cidades distantes, queriam saudar os reis da Bélgica. A gente tinha liberdade de percorrer todos os condos do palácio. E o rei Alberto, com aquela simpatia dele, e a senhora também, ela nos punha-se muito à vontade. A gente não teve oportunidade de ter diálogo nenhum com ele. Somente o trabalho da gente é acompanhar a reportagem para eles fazerem a reportagem da estrada do rei Alberto. Isso foi em 1920. A gente aproveitava a festividade da Praça da Liberdade, que aglomerava de gente. Então, a gente era baleia de cinema, mas pelo fato de ter muita aglomeração, assim, à noite, nós aproveitávamos e ia faturar. Vendia um pouco de bazar e a gente vendia muito. Passado o período de crise pós-guerra, a capital voltou a crescer. Nas ruas da cidade, a maioria ainda sem qualquer revestimento, começou um trabalho intenso de pavimentação. Na arquitetura, nada de muito novo no estilo. Em 1923, Belo Horizonte já possuía 72 hotéis, 7 cinemas, 1 teatro e 680 casas comerciais. A Rua dos Caetés foi criada para abrigar, junto com a Avenida do Comércio, atual Santos Dumont, o centro comercial da nova capital. O impulso econômico vivido na década de 20, levou novos estabelecimentos ao reduto de comerciantes sírios, libaneses e judeus. O viaduto de Santa Tereza foi inaugurado em 1929. Fez sucesso na época como o maior vão de cimento armado da América Latina. Os três maiores clubes de futebol da cidade estavam às voltas com a construção de seus estádios no início dos anos 20. O perfil do Otano era armadurismo puro. Só o América que tinha o profissionalismo marrom, como eles diziam. Por isso era a década campeão, não é? Mas o Atlético, então, era estudantada da Universidade Federal de Minas. O time do Atlético tinha nove jogadores estudantes. O Atlético e o América passaram a ser de universitários só. E o palestra Itália, o atuá cruzeiro, era de operários mais. O funeral do ex-governador Raul Soares, em 1924, foi acompanhado por uma multidão que, em cortejo, seguiu da Igreja São José ao cemitério do Bonfim. O atendimento à saúde melhorou com a criação de casas especializadas e hospitais. A educação teve um crescimento significativo. Investimentos estatais e particulares aumentaram o número de vagas nas escolas. Em 1928, a rede de ensino de Belo Horizonte atendia a 12.627 alunos. Nos anos 20, uma visita do presidente da República, Arthur Bernardes, movimentou a capital, que começava a ganhar ares de cidade grande. Nas casas da Santis, já se ouvia o jazz e o blues. As mulheres começavam a sair de casa. Importava-se tudo dos grandes centros, do comportamento à moda ditada por Paris. A gente ia para a casa das namoradas. Elas sentavam lá longe e os pais ali, dois ali, todos de olho. Mas qualquer coisinha que a gente fizesse, se não a perna, era a coisa melhor do mundo. Não é igual a hoje, que já é tudo resolvido. Era bacana o namoro, viu? A gente gostava da pessoa mesmo, sem maldade, sem nada. Era bonito. A vida era outra. Cada um tem o seu tempo. A gente parava assim na beirada do passeio, que ainda tem passeado, e as moças para lá, para cá, para lá, para cá. E a gente mexia, brincava com delicadeza, aquela coisa. Tinha o lado bom, o lado das pessoas melhorzinhas, que era eu e outros. E o outro lado, uma turma das empregadas. Isso era real, isso é real. Do lado do... Quem vai para lá, para a Fonse Pena, é esse lado de cá, esquerdo. Quem vai para lá. E do outro lado, no outro passeio da Guanabara, que existia a Guanabara, e até o pessoal mais humilde, que era os empregados, estava passeando com os seus namorados. E nós também. Era um passeio ótimo. Viu? Bonito mesmo. Era domingo, à tarde, e até de noite. O cinema influenciava a vida de todos. O Cine Zodéon e Patê era um ponto de encontro e festa. A Rua da Bahia vivia o seu apogeu. Seus bares e cafés reuniam artistas intelectuais e políticos. A história do jornal Estado de Minas começou em 7 de março de 1928, quando circulou sua primeira edição, com 5 mil exemplares. Com pouco mais de um ano de fundação, o jornal passou a integrar a cadeia dos diários associados, e a Cixateaubriand tornou-se o seu maior acionista. Após superar algumas dificuldades nos primeiros anos de circulação, o jornal Estado de Minas assumiu a liderança na imprensa mineira. A Revolução de 30 tumultuou a vida da população. Um confronto entre a força pública e o regimento de infantaria obrigou os habitantes a se recolherem em suas casas. Aquele tiroteio na cabeça da gente, antes de não dormir a noite inteira, só aquele barulho de bala, e bala caindo, bala caindo. E o padre falou com ele, ó Sr. Gil, quando tiver movimento de revolução, você pode ficar sabendo, eles cortam a água e cortam a luz. Ora, dito e feito, naquela noite eles cortaram a água e cortaram a luz. Quando começou o tiroteio, que nós ficamos debaixo de uma mesa, o meu irmão com o meu cunhado foram arrancar quatro ou cinco tábuas do sualho, puseram um banquinho segurando, fizeram aquele buraco para a gente passar lá para baixo. Aí que nós fomos para debaixo do sualho. Ficamos ali cinco dias e quatro noites. Para nós, eles pensavam que morava ali, oficial do exército, e não era. E por isso é que a polícia entrincherou atrás e começou a tirá-la para casa, pensando que era gente do exército que morava ali. Era morte para todo lado. Na porta da casa da minha tia, tinha um soldado morto. O meu tio, quando abriu a porta, estava lá aquele soldado morto. Ainda falaram assim, mas tem gente aí nessa casa? Ele falou, tem, eu, minha mulher e oito filhos. E assim foi, minha filha. Passamos a Revolução de 30 dessa maneira. Nos anos 30, o crescimento da cidade mostrou-se desordenado. Os serviços de infraestrutura eram deficientes. As instalações de esgoto e de energia não supriam as necessidades. A cidade crescia para todos os lados. Foi no sábado de carnaval, 14 de fevereiro de 1931, que o Diário da Tarde chegou às bancas. Com a manchete, a cidade em pleno reinado da folia, o jornal chegou inovando. Vespertino circulava em duas edições diárias. Idealizado pelos jornalistas do já consolidado Estado de Minas, o Diário da Tarde surgiu com o compromisso de servir ao povo mineiro. Em 1931, também foi inaugurada a Rádio Mineira. A primeira emissora da cidade funcionou inicialmente no andar térreo do prédio que abrigava o Conselho Deliberativo Municipal. Na arquitetura, o ecletismo deu lugar ao estilo cubista e ao ar-deco. Surgiram os primeiros prédios altos. Em 1932, foi inaugurado o Cine Brasil, o maior cinema do país naquela época. Por causa de seus seis pavimentos, muita gente pagou ingresso para subir no seu terraço e ver a cidade lá de cima. Em 1935, foi construído o primeiro arranha-céu da cidade. O edifício Ibaté, um prédio de dez andares, marcou o início de uma nova era. Em 1936, Belo Horizonte movimentou-se para participar do segundo Congresso Eucarístico Nacional. Um altar monumental foi construído para o acontecimento que presenteou a cidade com a Praça Raul Soares, urbanizada especialmente para o evento. O clima de Belo Horizonte atraía milhares de doentes para tratamento de saúde. O sambista Noel Rosa, que sofria de tuberculose, foi uma das celebridades brasileiras que vieram à cidade por recomendação médica. As mulheres devidamente acompanhadas pelos pais ou maridos começaram a participar da vida noturna da capital. No automóvel clube, aconteciam as festas mais elegantes. Na sede da feira de amostras, os jantares dançantes. A feira permanente de amostras localizava-se na Praça Rio Branco, local onde antes funcionara o antigo mercado da cidade. Era um local de exposições muito frequentado pela população. Na década de 30, nadar no Rio Arrudas era uma das opções de lazer em Belo Horizonte. Em 1936, começou a funcionar o aeroporto da Pampulha. Em 1937, o Estado Novo implantou um forte aparelho repressivo, acabando com a liberdade de imprensa e restringindo a participação popular. Mesmo assim, a cultura ampliou espaços e foi se diversificando. Belo Horizonte continuou investindo na educação e na economia, tornando-se um centro polarizador do Estado. No final da década de 30, foi inaugurado o Minas Tênis Clube. Construído na área reservada ao zoológico da cidade, o primeiro clube social da nova capital foi um importante incentivo ao esporte local. A capital mineira entrou na era da arquitetura moderna, com a criação do Conjunto da Pampulha. O então prefeito, Juscelino Kubitschek, convidou o arquiteto Oscar Niemeyer para fazer da região um bairro de elite. Construíram um lago artificial, margeado por equipamentos de lazer e turismo. A cidade ganhou um cassino, um clube, o iate tênis clube, um restaurante, a casa do baile e uma igreja, a Igreja de São Francisco de Assis. No final dos anos 40, a Sexta-feira da Paixão era o único dia liberado para a pescaria na Lagoa da Pampulha. A igreja de São Francisco de Assis foi condenada por apresentar um cachorro pintado na parede do altar. A polêmica provocada por um dos painéis executados por Cândido Portinari só terminou em 1959 com a chegada de um novo arcebispo a Belo Horizonte. O templo modernista só foi abençoado 17 anos depois de sua construção. Nos anos 40, o serviço de bonde tinha uma média de 150 mil usuários por dia. A Segunda Guerra Mundial mudou a rotina da cidade. A população chegou a hostilizar os habitantes de origem alemã e italiana. Em 27 de fevereiro de 1943, foram inauguradas as novas instalações da Rádio Guarani. Incorporada à cadeia dos diários associados, a emissora fez uma reforma na sua aparelhagem técnica, apresentando ao público de Minas e do Brasil uma onda mais potente. Se em 1944 o carnaval passou despercebido, em 1945 todos saíram às ruas para comemorar o fim da Grande Guerra. A ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas também chegou ao fim, restituindo a democracia à república. Em 1947, os belo-horizontinos, pela primeira vez na história da cidade, elegeram o seu prefeito. Nos anos 40, a rede de ensino da capital se tornou famosa e Belo Horizonte foi invadida por estudantes de outras cidades, a maioria morando em repúblicas. Em 1948, existiam 1.418 indústrias na capital mineira. Belo Horizonte investia na educação e na saúde e definitivamente deixava de ser a cidade dos funcionários, tornando-se um dos mais importantes polos industriais do país. Em 1947, o tráfego de veículos na capital era grande. Cerca de 7 mil carros estavam em circulação. A falta de moradias era um dos principais entraves ao desenvolvimento urbano. Os grandes prédios de apartamentos foram apontados como a melhor solução. Surgiram as grandes companhias imobiliárias. O IAPI foi o primeiro conjunto habitacional de Belo Horizonte e, segundo a imprensa da época, o primeiro projetado no Brasil. Sua construção repercutiu em todo o país como alternativa de moradia. Para substituir o antigo teatro municipal vendido pela prefeitura, foi projetado o Palácio das Artes. Enquanto dificuldades financeiras impediam a continuidade de suas obras, Belo Horizonte ganhou o Teatro Francisco Nunes. A Escola Guignard também começou a funcionar nesta década, oferecendo um respeitado curso de belas artes. Em 1943, foi criado o Museu Histórico Abílio Barreto. A única construção remanescente do antigo Curral del Rei, a Fazenda do Leitão, depois de passar por uma cuidadosa reforma, transformou-se em sede da nova instituição. Na década de 40, Belo Horizonte foi a primeira capital do país a ter uma estação rodoviária, centralizando todo o serviço de transporte. Localizada atrás da feira de amostras, a estação mostrou-se eficiente até o início da década de 60, quando o volume de passageiros e ônibus exigiu uma nova rodoviária. Em 1971, foi inaugurado o Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, considerado, na ocasião, o maior da América Latina. Nos anos 50, o centro de Belo Horizonte ganhou ares de metrópole. A cidade vivia o período de maior investimento na construção civil. Localizado nas proximidades da Praça Raul Soares, o conjunto residencial JK foi idealizado pelo então governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek. De acordo com o projeto inicial, realizado por Oscar Niemeyer, o morador não precisaria sair do conjunto para dispor de uma série de serviços. Concluído após 20 anos de construção, o conjunto planejado inicialmente para a classe média acabou transformando-se em uma opção mais econômica de moradia. No início dos anos 50, Belo Horizonte ganhou seu primeiro estádio de futebol, o Independência. Com capacidade para 45 mil pessoas, o estádio foi sede de alguns jogos da Copa do Mundo de 1950 e cenário da disputa que ficou conhecida como a Grande Zebra Internacional. A vitória por 1 a 0 da seleção dos Estados Unidos sobre a então imbatível seleção inglesa. A criação da CEMIG, Centrais Elétricas de Minas Gerais, garantiu a instalação da indústria siderúrgica em Belo Horizonte. O sucesso da industrialização trouxe o êxodo rural. O crescimento acelerado da população aumentou o número de favelas. A cidade-hospital, como era chamada, enfrentou a falta de leitos para o atendimento médico. O abastecimento de água piorou. Começou a faltar vagas nas escolas. Morava eu no bairro Carlos Prates. E a lembrança mais viva que eu tenho na memória é o bonde das seis e meia. Naquela época, o bonde saía seis e trinta da manhã do Carlos Prates até o centro da cidade para depois tomar outro bonde e até chegar ao Colégio Arnaldo. Então, me lembro do bonde das seis e meia, os alunos do Colégio Estadual, jovens alunos, os alunos do Colégio Arnaldo, também jovens alunos, mas o encantamento era dado todo pelas alunas do Instituto de Educação, com as suas blusas brancas e suas saias azuis. Elas davam o encantamento do bonde. Então, na minha memória, fica o bonde do encantamento pela beleza das jovens alunas do Instituto de Educação. É uma lembrança que frequenta a minha memória e que me relembra Belo Horizonte, da época que aqui cheguei. Apesar das dificuldades, o processo de urbanização continuou. Começaram as obras da Avenida Cristiano Machado. Foi criado o mercado popular da Lagoinha. As principais vias de acesso ao centro foram invadidas por estabelecimentos comerciais. No final dos anos 50, foram inaugurados os primeiros supermercados da cidade. A novidade foi apresentada à população como um revolucionário sistema de vendas comerciais. Passear com a família na Pampulha continuava sendo uma opção de lazer para os moradores de Belo Horizonte. As piscinas e as quadras de esportes do Iate Tênis Clube estavam sempre cheias no fim de semana. O clube foi o primeiro da cidade a oferecer equipamentos para a prática de esportes náuticos. Depois da proibição do jogo, o prédio do Cassino da Pampulha recuperou seu prestígio com a instalação do Museu de Arte Moderna em 1957. Naquela época, a sociedade belo-horizontina também costumava se divertir na boate a caiaca. Outra opção de lazer para a população eram as apresentações do Cine Grátis. O Cine Grátis realizava os seus trabalhos iniciando, nós íamos para as praças públicas em torno de 18 horas para iniciar as sessões às 19 horas e íamos até às 10 da noite exibindo filmes de curta e longa metragem. A Força e Luz permitia nós usarmos os sacos pretos para escurecer os locais. A Prefeitura nos dava o privilégio de fazer campanhas de educação para a população, educação sanitária, educação de adultos. O trânsito nos permitia fechar as ruas destinando um inspetor que nos acompanhava. guarda civil nos dava também a presença de uma polícia. Cine Grátis foi uma alegria de Belo Horizonte, foi uma alegria para a cidade de Jardim. Em 8 de novembro de 1955, foi inaugurada a TV Itacolomi. Localizada no 24º andar do edifício Acaiaca, o empreendimento dos diários associados constituiu um marco no progresso da cidade. No dia da inauguração, uma multidão postou-se em frente às vitrines das casas comerciais que exibiam os aparelhos receptores. A inauguração do novo sistema de comunicação transformou-se em uma grande festa popular. A CIDADE NO BRASIL Em 1954, um vazamento foi detectado na barragem da Pampulha. Sem sucesso, as autoridades acionadas fizeram de tudo para tentar evitar o rompimento. A região foi evacuada e o aeroporto da Pampulha interditado. Quando a barragem cedeu, a água se espalhou atingindo casas, olarias e o aeroporto. O rompimento fez desaparecer a lagoa. Mais de 200 mil pessoas participaram das homenagens à imagem de Nossa Senhora de Fátima, que esteve em Belo Horizonte em 1953, durante a sua peregrinação pelo Brasil. Nos anos 60, a situação era tensa em todo o país. Em Belo Horizonte foram realizadas várias passeadas contra a ditadura. Movimentos estudantis aconteciam com frequência. Qualquer manifestação era reprimida com bombas de efeito moral. Desaparecem aos poucos os verdadeiros bombes da cidade, como esse que aí vemos em sua última viagem. A retirada dos trilhos tem um valor simbólico de progresso e uma afirmativa de realização. Novos e confortáveis carros elétricos trafegarão, dando aos belo-horizontinos mais conforto e rapidez em suas viagens urbanas. Na década de 60, Belo Horizonte experimentou um crescimento periférico com a ocupação de áreas próximas às cidades vizinhas. Nesse período, importantes instituições financeiras foram criadas. Modernos hospitais também foram construídos. Nas escolas, a chamada educação mista permitia alunos e alunas na mesma classe. Nos anos 60, Belo Horizonte já realizava concorridos desfiles de moda. Belo Horizonte ganhou duas novas bibliotecas nos anos 60, a estadual e a municipal. A bonita arborização de Belo Horizonte está seriamente ameaçada pela fraga dos insetos que o público batizou com o nome de amintinhas. O prefeito Jorge Caroni Filho determinou imediatas providências para o combate à fraga. O departamento de parques e jardins da prefeitura iniciou logo a pulverização das árvores com um novo produto, o malatol. Última palavra norte-americana em inseticidas. Todos os recursos estão sendo empregados no combate aos insetos que tanto vêm importunando o povo da capital de Minas. As árvores da Avenida Afonso Pena acabaram sendo derrubadas. Aos poucos a capital mineira cedia espaço ao progresso, perdendo sua bela imagem de cidade-jardim. Obras de canalização, calçamento e recuperação de ruas podiam ser vistas por todos os lugares. Belo Horizonte continuava a viver à mercê das leis do mercado imobiliário. A chegada a Belo Horizonte, quando a gente vem exatamente do lado de Brasília, é uma cena maravilhosa. A cidade grande com a serra emoldurando ao fundo, a Serra do Corral. Eu nasci aqui, morei a maior parte da minha vida, aqui perto da Praça da Liberdade. Convivi, portanto, com vários e vários fatos da história da cidade. Me lembro bem que, guardo até hoje, fotografia quando eu tinha três anos apenas, sentado num dos canteiros da Praça da Liberdade. Pude jogar futebol ao lado da Secretaria da Fazenda, tinha uma grama lá que dava pra gente jogar um pouquinho. Eu estudei também aqui perto, no Colégio Estadual, toda a parte do antigo ginásio, do científico, vivendo uma fase muito boa de Belo Horizonte. Mais conhecido como Pirulito, o obelisco da Praça Sete foi projetado como um monumento ao centenário da independência do Brasil. Composto de duas fiadas de cantaria que sustentam a grande pedra central, pesa mais de 20 toneladas. Foi instalado na Praça Sete em setembro de 1924. Ficou lá até 1962, quando foi retirado e abandonado no Museu Histórico. No ano seguinte, foi instalado na Praça Diogo de Vasconcelos. Em 1977, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, retornando à Praça Sete em 1980. Base de decoração natalina e manifestações contra a AIDS. O Pirulito já faz parte da programação oficial do Carnaval. O clima tenso dos anos 60 não impediu a realização do Carnaval. No Teatro Francisco Nunes, aconteceram concursos infantis de fantasia. Nas ruas, as escolas de samba e blocos caricatos fizeram a festa. O Estádio Governador Magalhães Pinto, conhecido como Mineirão, foi inaugurado em 5 de setembro de 1965. Com capacidade para 130 mil torcedores, foi considerado na época da sua construção como o segundo maior estádio coberto do mundo. Na década de 70, o Mineirão emprestou suas arquibancadas para a realização das provas do vestibular. Atualmente, o estádio é cenário de importantes campeonatos nacionais e internacionais. Em 1966, o Cruzeiro Esporte Clube conquistou o título de campeão da oitava taça Brasil. Pela primeira vez, um time mineiro vencia um campeonato nacional de futebol. O Mercado Municipal, composto por mais de 100 lojas, foi a leilão em 1963. Construído no final da década de 20, localizava-se a Avenida Paralpeba, atual Augusto de Lima. Em 1969, o estabelecimento passou por uma rigorosa reforma, chegando aos anos 70, com a estrutura que até hoje atende os mais diferentes fregueses. As primeiras esquerdas rolantes da cidade foram instaladas no conjunto Arcângelo Maleta. A galeria do edifício Maleta pode ser considerada o grande palco cultural dos anos 60. Em seus bares, livrarias e restaurantes, reuniam-se artistas, escritores, músicos e jornalistas. Localizado na esquina da Avenida Augusto de Lima, com a Rua da Bahia, o conjunto Arcângelo Maleta foi construído onde durante muitos anos funcionou o grande hotel. Os bailes de debutantes eram uma maneira de apresentar as jovens à sociedade. O Santo Alto era um verdadeiro sonho para as adolescentes. Belo Horizonte elegeu uma Miss Brasil em 1961. Esta é a abelha, foi recebida com muita festa pelos moradores da capital. Os anos 70 começaram com a festa da conquista do tricampeonato mundial de futebol. Belo Horizonte comemorou durante cinco dias a vitória do Brasil na Copa do México. Em 20 de dezembro de 1971, o Clube Atlético Mineiro venceu o primeiro campeonato nacional de futebol, derrotando o Botafogo por 1 a 0 em pleno Maracanã. Enquanto a região metropolitana de Belo Horizonte recebia empresas estrangeiras, a Savassi conquistava os belo-horizontinos como lugar ideal para as compras. Em 16 de março de 1940, foi inaugurada no bairro dos funcionários a padaria e confeitaria Savassi. Equipada com as mais modernas máquinas, o local tornou-se uma referência para toda a população. Em 1977, o estabelecimento deixou a Praça Diogo de Vasconcelos. Mas seu nome, até hoje, serve para designar uma das áreas mais nobres da cidade. Casarões e sobrados do início do século foram destruídos quase na mesma proporção em que surgiam torres de concreto. Em toda a cidade, o vidro fumê virou mania nas fachadas dos prédios. Em 1978, começaram as obras do primeiro shopping center da cidade. A feira de artesanato movimentava os domingos na Praça da Liberdade. Em 31 de julho de 1976, foi a vez do Cruzeiro Esporte Clube conquistar o título de campeão da Copa Libertadores da América. 3 a 2 sobre o time argentino River Plate. Nos anos 70, milhares de trabalhadores realizaram manifestações por melhores salários e condições de vida. Por falta de recursos, as universidades atravessaram uma grave crise. Os protestos contra a depredação da Serra do Curral também aumentaram. Em 1977, a Universidade Federal de Minas Gerais completou 50 anos de atuação. Possuía uma comunidade acadêmica de aproximadamente 30 mil pessoas, oferecendo 35 cursos de graduação e 38 em nível de pós-graduação. A cidade passou por momentos muito difíceis ao longo dos anos 70. O desabamento de um pavilhão do Parque de Exposições da Gameleira, em fase final de construção, fez inúmeras vítimas. Sucessivos incêndios e várias enchentes também fizeram Belo Horizonte sofrer. Em 1978, a Universidade Católica de Minas Gerais completou 20 anos de atividades. Possuía então 16 mil alunos. O Carnaval continuava sendo um sucesso na cidade. A irreverência conquistava seu espaço com a chegada da banda mole. Ponto de encontro e paquera, as piscinas nunca deixaram de ser uma opção de lazer na cidade. Depois de sua obra estender-se por quase 30 anos, o Palácio das Artes foi finalmente entregue à população. Surgiram os grupos Corpo e Giramundo. Belo Horizonte começou a marcar presença no cenário cultural brasileiro e mundial. Os rapazes do Clube da Esquina despontaram com toda a sua musicalidade. A diversidade de materiais começou a ser utilizada pelos arquitetos. Entrou em cena o ar-condicionado. Um processo desenfreado de destruição do patrimônio histórico tomou conta da cidade. O crescimento desordenado provocou o caos urbano. Em 1983, a população protestou contra a demolição do Cine Metrópole. A empresa Cinemas e Teatros de Minas Gerais vendeu ao Banco Bradesco a construção que no início do século abrigava o teatro municipal. Localizado à esquina da Rua da Bahia, com a Praça Alberto Deodato, o imponente prédio era um importante referencial arquitetônico e cultural da cidade. Floresta, Santa Tereza e Guarani foram outros cinemas que também desapareceram. A desativação de várias dessas casas limitou ainda mais as poucas opções culturais da cidade. A presença do Papa João Paulo II parou a capital. Uma multidão estimada em mais de um milhão de pessoas lotou as ruas da cidade. O talento do grupo Wakti foi reconhecido no exterior. Mais de 200 mil pessoas lotaram a Praça da Rodoviária em um comício em favor das eleições diretas para presidente. No ano seguinte, apesar da derrota das diretas, Belo Horizonte comemorou a eleição de Tancredo Neves. Três meses depois, a cidade calou com a morte do ilustre político mineiro. Cinco mortos e 271 feridos durante o velório do ex-presidente. Um incidente aconteceu quando uma multidão derrubou os portões do Palácio da Liberdade para participar do velório. Em 1984, foi construído o Aeroporto Internacional de Confins. Em 1985, aconteceram as primeiras viagens do metrô de superfície de Belo Horizonte. As obras de canalização do Arrudas trouxeram resultados. A Lagoa da Pampulha começou a dar sinais de que não estava bem. A cidade ganhou o Parque das Mangabeiras e o Mineirinho. As vésperas do seu centenário, Belo Horizonte resgata importantes áreas de lazer. A maioria das praças da cidade são revitalizadas. O Parque Municipal é recuperado. Em 29 de setembro de 1992, milhares de pessoas saíram às ruas para comemorar o impeachment do presidente Collor. Também em 1992, o Atlético conquistou o título de campeão da primeira Copa Comembol. As gangues de pichadores marcam a cidade com seu vandalismo. Em 1993, foi criado o Centro de Referências Audiovisuais. Instalada em um edifício histórico, a rua Professor Estevão Pinto, no bairro Serra, o Crave começou a lutar pela preservação da memória audiovisual de Belo Horizonte. Corredores e ciclistas disputam espaço nas pistas de Cooper da cidade. O vôlei ganha prestígio. Esportes radicais viram moda. Em 1990, Belo Horizonte recebeu o título de melhor cidade da América Latina para se viver. Os camelôs invadem as ruas da cidade. Os shoppings conquistam os moradores e dominam o comércio. A feira de artesanato passa a funcionar na Avenida Afonso Pena. O complexo viário da Lagoinha é finalmente concluído. O volume de carros nas ruas cresce. Outras soluções se fazem necessárias. Milhares de pessoas participam do Carnabelô. A Avenida Afonso Pena transforma-se em palco do maior carnaval temporão do Estado. Novas salas de cinema são inauguradas. O teatro de rua do Grupo Galpão faz sucesso. As produções culturais voltam a agitar a cidade. Festivais internacionais de teatro, vídeo, literatura e dança encantam os moradores. Em maio de 1997, Belo Horizonte sediou com sucesso o Encontro das Américas. Durante quatro dias, os ministros responsáveis pelo comércio e as lideranças do setor privado de 34 países americanos debateram a criação da ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. Começam as comemorações do aniversário de 100 anos da capital mineira. Com a participação de clubes internacionais, é realizada a Copa Centenário de Belo Horizonte. O Atlético vence o torneio, saindo vitorioso de uma emocionante final contra o Cruzeiro. Quatro dias depois, é a vez da torcida azul e branca comemorar. O Cruzeiro é bicampeão da Copa Libertadores da América. Em meio a muita discussão, sai o plano diretor. Surge uma tentativa de se organizar o espaço urbano de uma metrópole com mais de 3 milhões de habitantes. Belo Horizonte faz senha. A cidade, moldada entre o concreto e invadida pelo asfalto, ainda aguarda uma incrível sedução no seu estilo. Meio cosmopolita, meio de interior. O ritmo acelerado da metrópole se mistura ao compasso lento de um tempo que ficou para trás. É essa a nossa belo horizonte. Cidade centenária de todos os tempos, de toda a sua gente. Gente que está buscando a sua memória, juntando pedaços para tomar posse de sua história e conquistar nesse belo horizonte outros tantos centenários. Cidade centenária de todos os tempos, de toda a sua gente. A gaveta nem sempre é o melhor lugar para guardar as recordações. Fotografias, filmes e vídeos deterioram-se com o tempo. Aberto ao público em geral, o Centro de Referência Audiovisual é um instrumento da Prefeitura de Belo Horizonte para o registro da memória audiovisual da nossa cidade. O CRAVE identifica acervos audiovisuais em instituições públicas e privadas. Trabalha com projetos de memória oral, gravando depoimentos de pessoas que tiveram participação em diferentes momentos da história de nossa cidade. Produz e disponibiliza informações em acervos audiovisuais sobre a origem e as transformações socioculturais sofridas por Belo Horizonte. O Centro de Referência Audiovisual, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, funciona ainda como um espaço para oficinas, grupos de estudos, cursos, seminários, debates e exibições de vídeos e filmes. Há 100 anos em Belo Horizonte, tudo ficava perto. Andava-se a pé, a cavalo ou em coxas elegantes. No início do século, chegou à cidade o primeiro automóvel, trazido pelo doutor Antônio Aleixo. O número de carros nunca mais parou de crescer. O trânsito já se tornava um dos maiores problemas da cidade. Hoje, trabalhar com transporte em Belo Horizonte exige dedicação e profissionalismo. Essa é a missão do CETRANSP, que há 45 anos investe em treinamento e reciclagem para os profissionais do transporte e numa melhor qualidade de vida para a população de Belo Horizonte. Desde a sua fundação há 100 anos, Belo Horizonte não para de crescer. E a Cimento Tupi se orgulha de ter participado da história desta cidade menina. Produzindo o Cimento Portland, a Tupi continua a fazer parte do desenvolvimento de Belo Horizonte, construindo e gerando empregos. Parabéns, Belo Horizonte! A CIDRANSP, a CIDRANÇÃO 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 Amém. Amém.